A pandemia tem dificultado a permanência de estabelecimentos no comércio, principalmente na área de bares e restaurantes. Um empreendedor aqui de Mossoró tem tentado se sustentar e para ajudar resolveu lançar uma vaquinha virtual. Isso tudo é a concretização de um sonho, literalmente, mas que agora está ameaçado de acabar. Uma determinada noite eu tive um sonho, colocando um empreendimento como esse em Mossoró, e no outro dia comecei a pensar, por que não esse projeto poderia dar certo? Então, acabei me afastando um pouco da minha outra profissão, que eu sou professor de língua espanhola, em busca desse sonho. Silas é proprietário deste estabelecimento e depositou aqui todo o esforço e dinheiro de um projeto de vida de um grande sonhador. Por causa da pandemia, manter o local está sendo um grande desafio. Como foi começar esse novo projeto em meio à pandemia? Foi um processo de muita dificuldade, primeiro por ser novo no ramo de empreendedorismo e iniciar um projeto um dia antes do decreto do governo, para fechar todo o comércio. Eu abri no dia 19 de março e no dia 20 veio o decreto do governo para fechar todo o comércio. Entre a abertura e fechamento do comércio, a gente suspendia muitas vezes alguns funcionários, ficava com uma equipe menor e quando voltava a reabrir o comércio, a gente chamava esses funcionários novamente e ficamos assim até agora. Estamos na Avenida João da Escócia, uma das vias mais movimentadas e comerciais de Mossoró. E é justamente aqui onde fica o estabelecimento de Silas. Se fôssemos perguntar a outros proprietários e proprietárias dessa rua sobre os impactos da pandemia, provavelmente encontraríamos outras pessoas com as mesmas dificuldades que Silas. E isso, pelo menos, são os números que mostram. Segundo a décima edição da pesquisa O Impacto da Pandemia do Coronavírus nos Pequenos Negócios, realizada pelo SEBRAE juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, 57% dos empresários estão aflitos com o futuro das suas empresas. Esse é o índice mais alto desde o início do estudo. Desses, 60% sendo dos segmentos de alimentação, economia criativa, beleza, pet shop, turismo, moda e energia. A última opção para Silas está sendo encontrar esperança nas outras pessoas.